A conta de luz vai aumentar. E daí? Vai fazer o que? Vai sentar? Vai chorar? Apaga a luz. Apaga tudo. O que é isso, amor? Pois é, essas são as palavras do nosso ministro Paulo Guedes, né? Que demonstra uma negligência. Primeiro, um descolamento com a realidade, né? Um sujeito que claramente não paga a sua própria conta de luz há algum tempo. Aliás, é o cara que disse que ia privatizar a ganja do torto e tá lá orando com o nosso dinheiro até hoje, com a gente pagando essa conta. Mas podem ficar tranquilos, gente, que a nossa crise hídrica vai passar rapidinho porque o Jair Bolsonaro desativou os aquecedores da piscina do Palácio do Planalto. Ele tá economizando, tá cortando muito gasto. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada? Apaga a luz. Apaga tudo. O que é isso, amor? Sabia não? Enquanto ele aumenta algumas centenas de milhões de reais no salário dos militares no governo, pelo menos a piscina dele não tá aquecida. Podemos ficar tranquilos. Muito bem. Crise hídrica. Muito provavelmente a gente tá falando de um apagão ainda nesse ano. É a pior crise hídrica da história do Brasil. Isso vamos trazer com dados, com o histórico dessa crise, com os responsáveis por essa crise e o que a gente pode fazer pra solucionar no curto e no longo prazo. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas não sem antes você deixar aquele risco hidrológico em cima do botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que no dia 12 tem manifestação contra o aumento que todos nós estamos sentindo na pele, do óleo, da carne, do arroz, do feijão, da gasolina, inflação estourada, dólares estourados, juros estourados. É basicamente o segundo mandato do governo Dilma, ou seria o terceiro mandato do governo Dilma. Uma crise sem precedentes criada pelo desastre de Jair Bolsonaro, mas o nosso querido liberal de Taubaté, Paulo Guedes. Bom, vamos falar então sobre a crise hídrica que a gente está vivendo hoje. Falta chuva e se falta chuva, falta água nos reservatórios, né? E boa parte da matriz energética do Brasil é a matriz hidrelétrica, né? A maior parte da nossa energia vem de hidrelétricas. E o nível dos reservatórios está baixíssimo. É o menor nível de reservatórios nos últimos 91 anos. 91 anos também, coincidentemente, é o período em que a gente começou a registrar. Ou seja, é a pior crise hídrica da história. A principal região afetada é o Sudeste. E os reservatórios do Sudeste são responsáveis por 70% da caixa d'água do sistema, né? De todos os reservatórios do sistema. Os reservatórios do Sudeste, né? Devem bater em novembro 10% da sua capacidade. 10% da sua capacidade, vocês lembram, né? Que muita gente fala, principalmente os petistas, Ah, na época da FHC teve um apagão em 2021, um apagão em 2021. 2021, quem viveu a época sabe, quem não viveu isso tudo histórico, não teve apagão. Teve racionamento, né? As pessoas foram obrigadas a economizar energia pra economizar água dos reservatórios, né? Mas não chegou a ter um apagão. Mas sem dúvida nenhuma, foi uma das piores crises hídricas pelas quais a gente já passou. Em 2021, em novembro de 2021, o nível dos reservatórios no Sudeste estava em 23%. Ou seja, a expectativa é que os reservatórios estejam em 10% em novembro deste ano, de 2021. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Na última grande crise que a gente teve, em 2001, esses níveis estavam em 23%. A gente tá em menos da metade dos níveis de reservatórios que a gente estava na pior crise hídrica já vivenciada. Você vai falar, pô, mas a situação tá tão alarmante assim, a situação tá tão complicada assim, e a gente ainda não tá sabendo disso, não tá tendo campanha, não teve um pronunciamento oficial ainda do governo sobre isso. Pois é, o governo Bolsonaro apostou na sorte. Diz o seguinte, olha, vamos ver se vem uma chuva aí esse ano, tá tudo indica que não vai ter. O miserável é um retardado. Tudo indica que vai rolar crise hídrica mesmo, mas pelo menos a comunidade científica tá relativamente otimista com as chuvas do Sul, né? Pra ajudar a resolver essa crise hídrica e pra gente não ter racionamento. Adivinhem só? A chuva do Sul não veio. Então a gente tá basicamente vivendo um novo episódio da pandemia. Da mesma maneira com a pandemia, que o governo negou, 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 e só quando bateu na porta, começou a trabalhar de verdade pra conseguir trazer vacina, iniciar campanha de vacinação, e campanhas de distanciamento e etc. Exatamente isso é a mesma coisa que a gente tá vendo com a nossa crise hídrica. Todo mundo já sabia, toda a comunidade científica, os próprios servidores do Ministério de Minas e Energia já advertiram e eu pra fazer esse vídeo, estudei, conversei com técnicos da Câmara dos Deputados, com técnicos do Ministério de Minas e Energia, com ex-operadores do nosso sistema elétrico, com gente que opera no nosso sistema hídrico também, nas agências reguladoras, pra trazer informação precisa pra vocês. Todos já estavam sabendo da crise hídrica. Todos já estavam sabendo da dificuldade que a gente teria nesse ano pra manter os reservatórios em níveis mínimos. O que a gente deveria ter feito? Primeiro, uma das razões pelas quais a gente vive essa crise hídrica, né, é o risco hidrológico, é o risco de falta de chuva. E a falta de chuva é, em boa parte, causada pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas são causadas pela ação do homem no planeta Terra. Seja o adensamento urbano, seja o desmatamento da Amazônia, né, tem relação direta com a falta de chuva, né, o desmatamento ilegal descontrolado, o desmatamento ilegal disparou na gestão de Jair Bolsonaro, isso não é discurso de esquerda, isso não é discurso de ambientalista, isso é dado o desmatamento ilegal. Disparou durante a gestão de Jair Bolsonaro, né, você teve um sucateamento dos equipamentos de fiscalização e controle, do IBAMA, da Polícia Ambiental, dos estados e municípios, que tiveram seus órgãos ambientais extremamente enfraquecidos. As queimadas e os incêndios, a gente já esteve pior no governo Lula, que foi a crise que levou a Marina a ser demitida. Mas, em tempos recentes, pra pegar os últimos 10 anos, incêndios e queimadas nunca também estiveram tão descontrolados. E daí a gente tem uma negligência do governo federal, que hoje tem instrumentos de fiscalização, principalmente via satélite, muito mais eficientes do que tinha no passado. Então, desmatamento ilegal descontrolado, Bolsonaro com aquele discurso de que madeira ilegal tem que ir lá explorar e ter o seu meio de vida mesmo, que não interessa o meio ambiente, não sei o que, não sei o que lá, vai jogar o país consequentemente, né? Cuidar do meio ambiente não é gostar de árvore, né? Você pode odiar o meio ambiente, você pode odiar a fauna, você pode odiar a flora. Cuidar do meio ambiente no final da sua, a gente cuida do meio ambiente por quê? Porque é um fim em si mesmo? Não, basicamente pra trazer benefício pro ser humano, né? Porque as pessoas vivem melhor, pra melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente das futuras gerações. Afinal de contas, pra quem é verdadeiramente conservador, sabe que o conservadorismo é um pacto intergeracional. Isso inclui as gerações passadas, suas tradições, suas instituições, seu legado, sua cultura, a geração presente e gerações futuras, né? E isso significa deixar um planeta minimamente habitável, né? E melhor do que a gente recebeu dos nossos antepassados. E isso, sem dúvida nenhuma, envolve o debate de sustentabilidade, envolve o debate de preservação do meio ambiente. Por isso, por isso, é tão importante combater desmatamento ilegal, por isso é tão importante a gente combater incêndio, combater queimada e manter os nossos órgãos de fiscalização e controle bem equipados. Não é só pra preservar uma mata que é importante pra pesquisa, que é bonito pra turismo. Não é só pra preservar uma fauna, pra manter espécies longe de extinção e etc. É também pra preservar a nossa situação econômica. O mundo agora pensa meio ambiente como pensa economia. E a gente tá vendo os impactos disso agora. A conta de luz vai ficar muito mais cara, porque o governo Bolsonaro não quis comprar essa impopularidade, não quis ligar as térmicas lá atrás. Porque, vamos lá, existe uma razão, existe uma racionalidade por trás dessa decisão do governo Bolsonaro de deixar as coisas pra própria sorte. Não é simplesmente um... Não é que eles falaram, bom, somos completamente negligentes, incompetentes e vamos deixar o negócio acontecer. É isso também. Mas tem uma racionalidade política por trás disso. Qual que é a racionalidade política? Bom, se a gente liga as térmicas agora e chove, a gente aumentou a conta de luz, piorou a nossa popularidade e não recebeu nada em troca. Agora, se a gente liga as térmicas agora, nesse exato momento, e não chove, a conta de luz vai ter aumentado, mas a gente vai ter evitado o racionamento. A gente vai ter evitado o pior cenário, que é compulsoriamente a gente obrigar as pessoas a economizar energia elétrica, diminuir a produção da indústria e etc., num momento em que o PIB precisa se recuperar. Então, o que o governo Bolsonaro tava tentando era apostar, apostar, uma aposta errada, negligente, criminosa, que é a aposta no melhor cenário possível, que é um cenário em que a gente não precisaria fazer racionamento e que teria pouquíssimo aumento na conta de luz, porque a gente não precisaria ligar tanto as nossas termoelétricas. Termoelétrica tá aí não pra ficar 100% da potência toda hora, porque ela é mais cara e mais poluente. Ela tá aí justamente pra esses momentos de crise. E já se recomendava lá atrás que ela fosse ligada, mas o governo falou, não, vai ter aumento da conta de luz se a gente fizer isso. O que que acontece agora? Vai ter muito mais aumento, porque o risco, a margem de manobra, tá muito menor agora. Então a gente vai ter que ligar a termoelétrica de qualquer jeito, porque a conta de luz fica mais cara por causa disso e o governo agora lida com risco iminérico. A gente vai necessariamente ter que ter racionamento. Não existe outra saída, não existe outra possibilidade. Vai ter de ter racionamento. O governo deveria ter começado campanha de economia de energia em 2019. Assumiu o governo, começou a campanha de conscientização. Foi uma coisa bem sucedida em 2021. Hábitos foram mudados, gerações, nas campanhas que aconteceram em 2021. E o governo poderia ter retomado em 2019. Não precisava reinventar nada. Pedir as mesmas coisas, tempo de duração do banho, de não deixar a luz ligada e etc. Porque o desperdício no Brasil é muito alto. As pessoas, e aí infelizmente é um defeito, mesmo da sociedade, não é do governo, não é dos políticos, é um defeito da sociedade, que mesmo sabendo que vai pagar mais caro na energia elétrica, muitas vezes desperdiça energia. Muitas vezes utiliza quando não precisaria utilizar. Mas esse é um capítulo à parte. O que a gente precisa agora, imediatamente, é uma campanha de conscientização para as pessoas utilizarem o mínimo possível, a sua potência elétrica, para a gente ser obrigado o mínimo possível a ter que cortar a produção industrial, a ter que cortar a produção de geração de retomada, de emprego e renda, que era tão importante para essa pandemia. Mas agora que o governo deixou as termoelétricas, o nível dos reservatórios, atingir níveis tão baixos, as termoelétricas não trabalhando na sua capacidade máxima durante todo esse período, vai ter que ligar tudo de última hora, vai ter que deixar a conta mais cara de última hora e, mais importante, mais grave do que isso, vai ter que fazer o racionamento. A gente chegou nesse nível de importar energia. Já estamos importando energia da Argentina, já estamos importando energia do Uruguai e, ainda assim, isso não vai ser suficiente para resolver a nossa crise em razão de uma negligência criminosa do nosso ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi cúmplice nessa decisão do governo e, claro, o nosso presidente da República. Então, mais uma crise que nós vamos viver de estouro na conta de luz, na bandeira vermelha. Agora entendi quando eles diziam, ou não entendi, quando eu, inclusive, dizia junto que a nossa bandeira jamais será vermelha. Pois é, bandeira vermelha vai ter aumento de 40% de paulada na conta de luz num momento de crise. Então, num momento de crise, que a gente precisaria ter uma conta mais barata para os mais pobres se recuperarem da crise e a gente não poderia ter racionamento justamente para a indústria puxar uma retomada econômica, vamos ter as duas coisas ao mesmo tempo graças à negligência criminosa do governo que se negou no início a fazer campanha de conscientização para racionamento de energia, para racionalização do uso de energia, que não ligou as termoelétricas a tempo e que não combateu as queimadas, os incêndios e o desmatamento legal como deveria desde o início do governo para a gente mitigar ao máximo os efeitos e os riscos de uma crise hidrológica, do risco hidrológico e da crise hídrica como nós estamos vivendo hoje.